Pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Já deu para vocês terem uma noção dos absurdos que estão fazendo com as crianças, com o nosso país. Eu fico mais encabulado de me perguntando qual é a intenção, para que isso? Não é que eu fico me perguntando. Hoje eu não fico me perguntando mais. Eu sei que é a questão da doutrinação. Se você doutrinar as pessoas para elas serem fracas, elas vão ser pessoas dependentes do governo. Elas não vão pensar com a própria cabeça. Então, se você tem mais esse tipo de pessoas nesse quesito aí, é estranho falar. Pessoas... não vou falar não. Você está... você consegue dominá-las, né? Você consegue dominar pessoas que estão mentalmente fracas, mentalmente sem amparo, né? Porque essas pessoas, elas ficam mais vulneráveis ao mental, né? Porque é algo diferente, né? Não é uma coisa assim normal. Então, quanto mais eles conseguirem fazer as pessoas pensarem com a mente deles, as pessoas vão ser dependentes deles emocionalmente e vão sempre estar voltando no discurso deles, né? É algo bem delicado de falar. Não consigo falar do jeito que eu queria. Não consigo achar as palavras, né? Mas... Olha essa belezura aqui, né? Deputado gasta 200 mil em posto de combustível de sócio. Eita, guri. É ir para não chorar, né, gente? Infelizmente. Eita, guri. Eita, guri. Eita, guri. Eita, guri.